Música Senta, senta, senta é um escozinho Soca no senta dela, pagodão 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 Soca no senta dela Soca no senta Comprei uma trezeira Me dançava pra lutar Cabo é me amando Gabrielzinho CDs Eu não peguei, mas eu amo Pode ficar com raiva Senta, senta, senta Toca Senta, senta Senta no senta Soca no senta dela Soca no senta Baixinho, baixinho a pedido dela Eu levei minha amiga lá em casa Pra mostrar o mandioca Na hora de dormir Se bota o lençol Você pediu o danço Lá em casa vem na pira O cantor já é toda assim Bota, tira Bota, tira Bota Bota, tira 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 Obrigado.